Novas skins de My Hero Academia agora disponíveis no Fortnite. Eu sou o Critical, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A atualização acabou de acontecer, os servidores estão de volta. A gente vai ver o trailer das novas skins e eu já vou mostrar elas completas pra vocês na loja de itens, tá? O Deco Smash voltou e a gente tem um novo poder que chama Parede de Gelo do Xoto, tá? Vamos ver o trailer junto e a gente já vai ver as skins na loja. É pra você usar realmente contra o Deco Smash, por exemplo? Então tá aí, esses são os personagens e a gente vai ver eles agora na loja de itens. Bora lá. Olha, então estamos aqui na loja do jogo, vamos ver as skins, tá? Se você for pegar, como eu falei, código critical, brigadão de coração por seu apoio, tá? Acabei de acordar, tô voltando à realidade aqui ainda pra gravar pra vocês e depois vai ter o vídeo com mais novidades da atualização. Então a gente tem o pacotão Shoto Todoroki, Todoroki, deve ser Todoroki, tá? Desculpa a pronúncia, realmente eu ainda não assisto, eu preciso assistir esse anime que eu tô bastante curioso. Mas vamos lá pro pacotão dele. A gente tem a skin do Xoto, descarrega-se, né? Não carrega. Mano, por favor que tenha a opção de você desabilitar o modo anime, velho. É, não tem, tá? A gente tem que ver esse estilo e esse estilo aqui com a imagem que é o padrão do anime. Não tem opção pra você desabilitar, escolher ali o gradiente, gradiente contornado, né? Que é tirar o seu shank, que é o modo anime. A mochila dele, asas de fogo e gelo. Picare... Opa! A picareta é muito boa, velho. A picareta é muito boa, gesto. Ok. Asa delta. Mano, os itens dele são muito legais. Se não tivesse o estilo anime, eu compraria, mas não vou. Ahn... E o envelopamento uniforme, o A. Tá? Então tá aqui, esse é o pacotão do Xoto, custa 2.400 e-bucks. Aí aqui embaixo você tem o pacotão... Kirishima e Ashido. Tem a Mina Ashido e o Eijiro Kirishima, tá? São os dois, os três novos personagens que chegaram. Vamos olhar aqui. Então a gente tem a Mina Ashido. Se você for pegar... O pacotão do Xoto é mais legal pelo jeito, é? Mas é uma skin por 2.400, essa aqui é duas skins por 2.800. Então tá aqui, deixa eu ver, o estilo dela. Assim e assim. Não tem como você desabilitar o modo self-changing. Mochila pintada, tá aqui. Picareta, vai ver o barulho. Ok. Gesto. E a gente tem o Eijiro. Eijiro, exatamente. Eijiro Kirishima, tá? Tá aqui, deixa eu ver os estilos que ele tem. Assim. Mano, cara louco, mano. Ele é de pedra, é, os poderes dele. Maluco. Mano, isso aqui ficaria muito da hora sem o modo anime, velho. E esse aqui, beleza. Mano, eu curti, hein? O dele tem a mochila, que é o escudo. Tá. E a picareta? Hum. Esses são todos os itens. Você pode comprar cada um separado. Eu vi esse gesto? Ah, vi. Esses são todos os itens. Você pode comprar tudo separadamente também. Do Xoto, das outras duas skins. A loja tá igual, tá? Aqui embaixo você vai ver que não tem pacotões que vieram nesse momento. Então deixa o like, se inscreve no canal. Se você for pegar código critical, depois vai ter vídeo com todas as novidades da atualização. Tchau, tchau. Então, vamos lá.